Chorar traz benefícios para a saúde. Veja como. Bom, chorar é uma reação humana comum e pode ser desencadeada por muitas emoções diferentes. Mas por que nós choramos? Bom, os pesquisadores descobriram que o choro pode beneficiar tanto o corpo quanto a mente e, por incrível que pareça, esses benefícios começam no nascimento com o primeiro choro do bebê. E é por isso que no vídeo de hoje eu vim compartilhar com você 7 benefícios do choro. Então, se você gostou do tema do vídeo de hoje e quer receber mais vídeos como esse assim que saírem, não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse assim que saírem. Vamos para o vídeo. Bom, antes de começar o vídeo eu quero dizer que para participar do nosso desafio de 28 dias para emagrecer, basta acessar o primeiro link na descrição. Criamos um protocolo gratuito elaborado de acordo com os preceitos da dieta low carb para iniciantes. Então, para pegar o seu, basta acessar o primeiro link na descrição. Bom, o choro pode ser um dos melhores mecanismos para se acalmar. Pesquisadores descobriram que o choro ativa o sistema nervoso parasimpático, o que ajuda o seu corpo a descansar e se recuperar. No entanto, os benefícios não são imediatos. Portanto, pode levar alguns minutos de choro antes que você sinta os efeitos calmantes. Número 2. Enfraquece a dor. Bom, se você chora por um longo período, o corpo libera oxitocina e endorfinas. E com a liberação desses produtos químicos, você pode se sentir bem e ajudar a aliviar a dor física e emocional. Bom, depois que as endorfinas são liberadas, seu corpo pode entrar em um estágio de entorpecimento. Além disso, a oxitocina pode proporcionar uma sensação de calma e bem-estar. Portanto, o choro é uma ação natural do corpo para acalmar a si mesmo. Número 3. Melhora o humor. Bom, além de ajudar a aliviar a dor, o choro pode até dar um levante em seu estado de espírito. Isso porque quando choramos, inspiramos várias vezes. E isso pode ajudar a regular ou até mesmo diminuir a temperatura do cérebro. E como resultado, o seu humor pode melhorar após um episódio de choro. Número 4. Restar o equilíbrio emocional. Bom, o choro não acontece apenas em resposta a algo triste. Às vezes você pode chorar quando está extremamente feliz, assustado ou estressado. Bom, pesquisadores da Universidade de Yale acreditam que chorar dessa forma pode ajudar a restaurar o equilíbrio emocional. Portanto, quando você está incrivelmente feliz ou com medo de algo e chora, isso pode ser uma maneira de seu corpo se recuperar de uma emoção tão forte. Número 5. Ajuda o bebê a respirar. Bom, o primeiro choro do bebê fora do útero é um choro muito importante. Isso porque os bebês recebem oxigênio dentro do útero através do cordão umbilical. No entanto, assim que o bebê nasce, eles devem começar a respirar por conta própria. Portanto, o primeiro choro é o que ajuda os pulmões do bebê a se adaptarem à vida no mundo exterior. Além disso, o choro também pode ajudar os bebês a limparem qualquer líquido extra nos pulmões, nariz e boca. Número 6. Ajuda o bebê a dormir. Bom, o choro também pode ajudar os bebês a dormirem melhor à noite. Como exemplo, temos um pequeno estudo sobre o sono infantil, onde 43 participantes usaram a extinção gradual, também conhecida como choro controlado, para colocar seus bebês para dormir. Bom, com o choro controlado, os bebês choravam por um determinado tempo antes da intervenção dos pais. E como resultado, o choro aumentou a duração do sono e reduziu o número de vezes que os bebês acordavam durante a noite. E uma curiosidade é que um ano depois, o choro não parecia aumentar o estresse nos bebês ou impactar negativamente o vínculo pais-filho. Número 7. Desintoxica o corpo. Bom, existem três tipos diferentes de lágrimas. Lágrimas reflexas, lágrimas contínuas e lágrimas emocionais. As lágrimas reflexas limpam resíduos como fumaça e poeira de seus olhos. E as lágrimas contínuas lubrificam seus olhos e ajudam a protegê-los de infecções. No entanto, as lágrimas emocionais podem trazer benefícios à saúde. Isso porque, enquanto as lágrimas contínuas contêm 98% de água, as lágrimas emocionais contêm hormônios do estresse e outras toxinas. Ou seja, você libera na lágrima emocional um pouco de hormônios que te deixam triste e toxinas, fazendo com que você se sinta melhor. Bom, os pesquisadores teorizam que o choro tira esses compostos do seu sistema, embora mais pesquisas sejam necessárias nessa área. Quando você deve procurar ajuda. Bom, um choro em resposta, algo que te deixa feliz ou triste, é normal e saudável. Não se sinta mal por chorar às vezes e se sentir necessidade. No entanto, o choro excessivo é algo que você deve conversar com o seu médico. Principalmente se o choro começar a interferir nas suas atividades diárias, porque pode ser um sinal de depressão. Outros sintomas de depressão incluem sintomas de tristeza ou desespero, sentimento de irritabilidade ou frustração, mudanças no apetite ou perda ou ganho de peso, falta de energia, dificuldade em dormir ou dormir muito, dores inexplicáveis e pensamentos de morte ou suicídio. Quanto você deve chorar? Bom, pesquisadores da Universidade de Tilburg dizem que em média as mulheres choram 3,5 vezes por mês, enquanto os homens choram cerca de 1,9 vezes por mês. No entanto, as médias por países variam consideravelmente. Por exemplo, a média na América está na extremidade superior do espectro. Já as mulheres na China, por exemplo, choram apenas 1,4 vezes por mês e os homens na Bulgária choram apenas 0,3 vezes por mês. Já aqui no Brasil, os homens choram em média 1,4 vezes por mês e as mulheres 2,5 vezes por mês. Bom, tudo bem chorar? Como você pôde ver no vídeo de hoje, pode até ser benéfico para você. Portanto, se sentir necessidade de chorar, não reprima suas lágrimas. As lágrimas são uma forma normal e saudável de expressar suas emoções e equilibrar o seu corpo. Bom, lembrando, para participar do nosso desafio de 28 dias para emagrecer, basta acessar o primeiro link na descrição. Bom, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você de alguma forma e se gostou e quer receber mais vídeos como esse assim que saírem, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho